Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal Eu Sou Juninho você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama e nesse vídeo vamos falar sobre pacotão de reforços, o Vasco vai apresentar novas contratações na segunda-feira dia que o elenco se reapresenta para a temporada de 2022 alguns se representam e outros se apresentam, os novos jogadores, os novos contratados então teremos bastante novidades aqui na segunda-feira e nesse vídeo você vai saber algumas informações vamos falar também sobre a Maridia e Diego Souza, tem novidade aqui sobre essas duas situações então depois da vinheta a gente começa o nosso vídeo antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, a sua inscrição também é muito importante muita gente aqui assiste todos os dias e não é inscrito então confira, ajude o canal a bater 155 mil inscritos antes do final do ano se inscreva, a sua inscrição é muito importante tamo junto, rodou a vinheta então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando sobre Luiz Amaridia o atacante Luiz Amaridia do Vélez que esteve em negociações com o Vasco, ainda está em negociações com o Vasco mas a coisa agora deu uma esfriada depois que o Vélez recusou a proposta do Vasco e disse que o atleta fica no Vélez para a próxima temporada e a informação do canal Atenção Vascaínos foi a seguinte que o Vélez pediu cerca de 250 mil dólares pelo empréstimo do Luiz Amaridia que dá um pouco mais ali de 1 milhão e 200 mil reais foi o que o Vélez pediu pelo empréstimo do jogador é um valor até pelos padrões do Vasco um valor alto eu até disse que o Vélez não vai liberar o jogador se o Vasco não pagar uma compensação financeira o Vasco queria um empréstimo gratuito do atleta como o Vasco não apresentou uma contraproposta que agradasse o Vélez o Vélez decidiu recusar a oferta do Vasco e nesse momento Luiz Amaridia está mais distante de São Januário entre Vasco e Luiz Amaridia tudo certo, Luiz Amaridia queria jogar no Brasil gostou da proposta do Vasco queria vir para o Vasco mas o Vasco não conseguiu se resolver com o Vélez realmente 250 mil dólares é uma boa grana 1 milhão e 300 mil reais mais ou menos por um empréstimo por uma temporada só do jogador mas quem sabe o Vasco negociar ali esse valor diminuir poderia valer a pena mas como o Vasco também não tem dinheiro para barganhar a coisa fica mais complicada e eu diria que neste momento Luiz Amaridia está bem longe de São Januário bom e agora novidade sobre Diego Souza a novela Diego Souza meu amigo que eu achei que fosse acabar ontem essa novela com ele assinando logo com o esporte mas a única novidade que a gente teve depois da reunião entre o Diego Souza e o esporte foi o presidente do esporte dizendo a gente está cerca de 75% acertado mas 75% não é 100% então pode acontecer alguma coisa e o Diego Souza não ir para o esporte eu diria que neste momento ele está próximo do esporte e muito longe do Vasco eu acho que o Diego Souza não será jogador do Vasco na temporada de 2022 e tivemos mais uma novidade nessa novela mais um capítulo dessa novela que é o Grêmio o presidente do Grêmio deu uma entrevista e deixou no ar a possibilidade do Diego Souza retornar ao clube gaúcho ainda em 2022 ele disse o seguinte abre aspas o Diego era um jogador que estava encerrando o seu contrato ele teve altos e baixos na temporada mas no final do ano foi um grande jogador nós podemos tentar recontratar por que não? foi o que disse o presidente do Grêmio então meu amigo o Diego Souza que não aceitou até o momento a proposta do Vasco não aceitou também ainda a proposta do esporte pode ser até que reapareça no Grêmio que loucura que confusão essa situação do Diego Souza e bom a gente vai atualizar agora aqui a situação dos reforços o Vasco vai apresentar um pacotão de reforços na segunda-feira eu vou trazer aqui essas informações mas antes vou te convidar para ir no comentário fixado desse vídeo que tem o link da 1xbet 1xbet parceiro oficial aqui do canal Machão da Gama e lá nesse link você clica faz um pequeno depósito de qualquer valor tira um print do seu comprovante de depósito e manda aqui para o e-mail que está no comentário fixado para você participar do nosso sorteio de final do ano valendo 3 camisas oficiais do Gigante da Colina é muito fácil qualquer valor que você depositar lá no site da 1xbet é só você tirar um print do seu comprovante mandar para o e-mail que está no comentário fixado que automaticamente você participa do sorteio valendo 3 camisas oficiais do Vasco e olha o dinheiro que você colocar no site da 1xbet fica para você para você fazer a sua fézinha lá e quem sabe ganhar ainda mais dinheiro então todo mundo sai ganhando o dinheiro fica para você você concorre a 3 camisas oficiais do Vasco e ajuda aqui o canal Machão da Gama afinal de contas toda vez que você participa da 1xbet participa aqui do nosso sorteio você está contribuindo com o canal Machão da Gama então muita gente pergunta Juninho como eu faço para ajudar o canal está aí uma forma de você ajudar o canal e ainda concorrer a 3 camisas oficiais do Vasco estamos juntos? aguarda o seu comprovante no e-mail que está no comentário fixado bom e agora vamos falar aqui do pacotão de reforços meu amigo a segunda-feira a próxima segunda-feira dia 3 deve ser muito agitada no Vasco com o anúncio de algumas contratações o meu amigo Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos confirmou uma informação com o Carlos Brasil que disse que vai anunciar um pacotão de reforços na segunda-feira jogadores que ainda não foram anunciados mas na segunda-feira já vão começar os trabalhos no Vasco e aí sim serão apresentados de forma oficial pelo Vasco da Gama nesse pacotão de reforços provavelmente estará ali duas contratações bastante contestadas que o Vasco já fechou mas ainda não anunciou de forma oficial que é o Raniel que vem por empréstimo do Santos empréstimo por uma temporada o Vasco pagando 50% do salário do jogador e também o Vitinho que vem por empréstimo do Corinthians esses dois jogadores serão apresentados no dia 3 na segunda-feira dia que o Vasco começa os seus trabalhos para 2022 também na segunda-feira a expectativa é que a gente tenha a apresentação do lateral direito o Carlos Brasil já deu algumas declarações dizendo que o Vasco está acertado com o lateral direito esse nome ainda não foi anunciado e deve ser apresentado também no dia 3 junto com outros reforços uma outra situação aqui que também deve acontecer no dia 3 o atacante Vagninho do Curitiba existe a possibilidade dele também ser apresentado no Vasco no dia 3 isso porque o Vasco estava interessado no jogador surgiu essa informação de que o Vasco estava interessado no jogador e o meu amigo Marquinhos do canal Detetives Vasco conversou com o staff do Vagninho e o staff do atleta disse o seguinte que ele já fechou com o clube da Série B e que será anunciado na próxima segunda-feira então boas possibilidades do Vagninho do Curitiba também ser anunciado nesse pacotão de reforços não sei se dá para chamar de pacotão de reforços ou pacotão de contratações talvez seja o nome mais indicado para essa situação o pacotão de contratações na segunda-feira deve ser anunciado pelo Vasco então hoje é quarta quinta, sexta vem o final de semana na segunda-feira o Vasco se reapresenta os contratados também se apresentam e devemos ter bastante novidades também com a chegada de talvez mais quatro jogadores quatro, cinco jogadores para a temporada de 2022 e é isso meus amigos eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo deixa o like que é muito importante se inscreva aqui no canal sua inscrição também é muito importante e eu volto ainda hoje para falar mais sobre o nosso Vasco tamo junto um abraço saudações as caínas até a próxima fui tchau